Quem abordou o assunto foi a deputada estadual do PT, Luciane Carminati. Ela lembrou que para muitos estudantes de Santa Catarina, a única porta de acesso ao ensino superior são as bolsas de estudo. Atualmente, o artigo 170 da Constituição Estadual garante a essas bolsas a destinação de 5% do total investido em educação. No entanto, segundo mostrou a deputada, relatórios do Tribunal de Contas do Estado apontam que entre 2011 e 2017, o governo deixou de repassar quase um bilhão de reais a mais de 60 instituições catarinenses. Uma realidade que impacta diretamente na vida de milhares de estudantes. Nós temos agora o período de transição de um semestre para o segundo semestre, então é um período de rematrícula. E muitos alunos universitários estão desesperados pelo corte das bolsas de estudo. Nós temos explicado que isso se deve ao fato de que o governo não tenha aplicado o 5% que deveria em bolsas de estudo. Nos últimos sete anos, nós tivemos uma perda aproximada de 908 milhões que não foram repassados para os estudantes. Com isso, chegando menos recursos, automaticamente as universidades comunitárias encontram mais dificuldades e aí nós temos o corte crescente nas bolsas.